Quem deixou para a última hora tem que correr, isso porque o prazo para a entrega da declaração termina no dia 31 de maio. Aqueles contribuintes que no ano-calendário 2020 obtiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 e também tiveram atividade rural cuja receita bruta foi superior a R$ 142.798, eles estão obrigados à entrega da declaração do Imposto de Renda 2021. Aqui no Maranhão, 300.726 contribuintes de um total de 410 mil já declararam o Imposto de Renda. Faltando apenas três dias para encerrar o prazo, 109.274 ainda não acertaram as contas com o Leão. Para ajudar as pessoas que têm dúvida em relação à entrega da documentação, a Receita Federal disponibilizou o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para downloads e inversões para Android e iOS. O atendimento é feito pelo assistente virtual. Esse contador alerta que o contribuinte que perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa. Ele vai receber uma multa por omissão de R$ 165,74 e pode ir desse valor até 20% do valor do imposto devido. Por isso que é fundamental até segunda-feira informar, mesmo que você não tenha todos os dados, porque você já livra essa multa.